Como é que você foi capaz de fazer isso? Eu me afastei. Quando eu descobri, eu me afastei. Você é mentira! Eu acabei de ver vocês dois juntinhos. E você ainda mente pra mim? Vanessa, me escuta, minha irmã. Você não é minha irmã. Não, não, assim também não. Sai, Vanessa. Para, assim você perde a razão. Vanessa, pelo amor de Deus, essa aqui é tua irmã. Ela doou medula pra salvar a sua vida. Pra tirar ela depois?